Olá pessoal, Antonella Chiaratti do Centro Médico Veterinário em Santos e a gente vai falar um pouquinho sobre medicina integrativa. O que é isso, Antonella? Então, gente, esse assunto surgiu por causa de um paciente que eu atendi essa semana que, num primeiro momento, eu vou falar o nome dela, mesmo porque ninguém sabe, porque Mel é uma cachorra, é um nome que tem muitos, ninguém sabe quem é, mas eu vou compartilhar com vocês a história dela porque eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com isso e vai poder ajudar mais pessoas nesse sentido. A Mel foi atendida por causa de um problema de olho por um oftalmologista que diagnosticou um glaucoma, que é uma alteração oftalmológica que, entre vários problemas, perde a visão. e causa muita dor, o olho fica prolapsado, não tem tratamento, mas enfim. Sabidamente, a oftalmologista encaminhou essa paciente para odonto para poder fazer uma avaliação odontológica, porque ela estava com os dentes muito comprometidos e esses dentes comprometidos, além de ter problemas em vários órgãos, eles podem afetar a região dos olhos, porque existe uma comunicação entre a boca e a região dos olhos. Essa odontologista, a doutora Fernanda, ela, por causa desse encaminhamento da oftalmologista, ela, a doutora Cíntia, ela fez a avaliação da boca e encaminhou para o clínico geral, no caso fui eu que atendi a Mel, para a gente saber o que estava acontecendo com ela, por quê? Ela estava muito magra, ela come pouco, extremamente desidratada, comendo ração renal há muitos anos, por causa de uma doença renal que não existe, porque a gente viu os exames dela e ela não tem uma lesão renal. Então, pessoal, esse vídeo eu estou fazendo por quê? Quando eu conversei com a dona da Mel, ela falou, Antonella, eu estou falando que a cachorra não está bem há um tempão para quem cuida da saúde da Mel, eu estou vendo que ela não está comendo bem, eu estou vendo que ela bebe pouca água, eu estou vendo perda de peso, eu estou vendo, estou vendo, estou vendo e muitas vezes a gente recebe pacientes aqui nessa situação, onde o tutor está vendo as alterações, o veterinário muitas vezes, por motivos diversos, não atua. Gente, a medicina integrativa significa vamos tratar do paciente em conjunto, porque existem restrições, eu não entendo de olho, eu não entendo de dente, eu não entendo de neuro, eu não entendo de cardio e eu tenho que dividir o meu paciente. Então, esse assunto é extremamente importante, porque a medicina veterinária está crescendo e os pacientes estão cada vez mais isolados com um veterinário que muitas vezes tem restrição naquele tratamento. E o tutor está observando isso, esses vídeos têm o intuito de mostrar para vocês o que a medicina veterinária tem para poder ser feita pelos pacientes, a medicina integrativa está aí para a gente se ajudar e não está sendo usada. Então, esse vídeo é para você que tem interesse sim em cuidar do seu animal e está vendo que as coisas não estão acontecendo, não está melhorando, está piorando cada vez mais. Então, isso é medicina integrativa, vamos integrar o organismo do paciente e cada um é único. Então, a gente tem como se ajudar. Bom, no final, a gente está ainda descobrindo o que aconteceu com a Mel, a gente, eu conheci ela essa semana e o exame dela mostra que ela não tem uma lesão renal. Ela tem sim uma lesão medular, muito provavelmente, ela tem alterações em hemograma e leucograma que podem ser por causa de diversas coisas. A gente está ainda descobrindo o que ela tem para poder estabilizar o organismo dela, fazer a cirurgia odontológica e fazer a cirurgia oftalmológica. Em dois dias que a gente melhorou a alimentação dela, ela já está mais hidratada, mais brava, brincando melhor. Então, quer dizer, ela não está curada, mas a gente está fazendo uma junta para poder ajudar um organismo. Então, pessoal, para quem quer cuidar, não existe uma pessoa, existem vários profissionais, que nem cachorro, que tem problema cardíaco. A gente escuta o remédio tal já faz anos, mas ele tem um exame cardiológico, ele tem um cardiologista que cuida dele? Porque, gente, o clínico é importante para juntar o cachorro, mas existem especialistas que podem ajudar mais ainda. a acupuntura para pacientes nefropatas, cardiopatas, idosos, síndrome cognitiva, problemas osteoarticulares, problemas oftalmológicos, diversas alterações pós-operatórias que a acupuntura pode ajudar. A fisioterapia está aí para ajudar pacientes a voltarem a pisar, cuidar da coluna, e isso é muito pouco explorado. Então, gente, a medicina integrativa está aí para os animais, e tem muita mudança na veterinária. E muitas vezes o paciente não tem um veterinário, como a gente tem vários médicos que cuidam da gente. É para isso que serve a medicina integrativa. Então, eu queria dividir a história da Mel com vocês, tem várias outras que a gente pode citar, mas a Mel, como é a mais recente, me chamou bastante atenção, eu preferi dividir com vocês para que a gente possa melhorar o atendimento de cada paciente como um todo. Tá legal? Obrigada por tudo. Até a próxima e alguma sugestão ou dúvida sobre esse assunto, a gente está à disposição. Um beijão para todos.